O livro te livra da prisão, o livro é livre de opressão, o livro te leva pra onde quiser. Livrai-nos de todo o mal, a mente, a mentira banal, o preço da ignorância é pago com fé. O livro te livra da prisão, o livro é livre de opressão, o livro te leva pra onde quiser. Livrai-nos de todo o mal, a mente, a mentira banal, o preço da ignorância é pago com fé. A ciência velada na escuridão, paciência às trevas de uma nação, capítulos de uma história rasgados no chão. Pra quem não conhece os fatos, não existe a repetição, eu faço da minha verdade o que bem quiser. O livro te leva da prisão, o livro é livre de opressão, o livro te leva pra onde quiser. Livrai-nos de todo o mal, a mente, a mentira banal, o preço da ignorância é pago com fé. O livro te livra da prisão, o livro é livre de opressão, o livro te leva pra onde quiser. Livrai-nos de todo o mal, a mente, a mentira banal, o preço da ignorância é pago com fé. A ciência velada na escuridão, a ciência às trevas de uma nação, capítulos de uma história rasgados no chão. Pra quem não conhece os fatos, não existe a repetição, eu faço da minha verdade o que bem quiser. Pra quem não conhece os fatos, não existe a repetição, eu faço da minha verdade o que bem quiser. Eu faço da minha verdade o que bem quiser. Eu faço da minha verdade o que bem quiser. Eu faço da minha verdade o que bem quiser.